Você fez o que eu nunca fiz Fui embora e nem falou o porquê Tá vendo esse coração aqui Ele sempre vai seguir você Choro quando você diz que vai Amo quando você diz que vem Fico um bom merangue e você faz Mas tem uma coisa que pode me fazer bem Me chama de amor 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 Deita aqui com seu neguinho Remitar o seu carinho e me chamar de amor Me chama de amor 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 Deita aqui com seu neguinho Remitar o seu carinho e me chamar de amor Você fez o que eu nunca fiz Foi embora e nem falou o porquê Tá vendo esse coração aqui Ele sempre vai seguir você Choro quando você diz que vai Amo quando você diz que vem Deita um bom merangue e você faz Mas tem uma coisa que pode me fazer bem Me chama de amor Me chama de amor 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 Deita aqui com seu neguinho Limitar o seu carinho e me chamar de amor Deita aqui com seu neguinho Amor Deita aqui com seu neguinho Gravando tudo Respeito Alô João Vito Atualizações de Carira Luizinho CDs Amor Em que eu poderia encontrar um novo amor Em que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chamou Ele só quer saber de você Já rodam em várias camas diferentes Mas na hora h só dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tô senta diferente das linguais Tô senta diferente das linguais Eu não te largo, porque ninguém faz como tu faz Tô senta diferente das linguais Tô senta diferente das linguais Alô pra minha galera do bairro Santos Dumont, tamo junto Galera que tá sempre abraçando o Vitinho Sampaio Bem que eu poderia encontrar um novo amor Bem que eu poderia tentar te esquecer Mas você fez do jeito que meu coração chanou E ele só quer saber de você Já roubo em várias camas diferentes Mas na hora cá solta você na mente Solta você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu senta diferente das iguais Tu senta diferente das iguais Eita papá Alô meu irmão Teixeiro Estourado Meu parceiro Quinho Respeita Alô meu parceiro Miguel Atualizações de Campo do Brito Meu parceiro João Vitor C.D. de Aracaju Respeita Repertório novo do Vitinho Sampaio Ao vivo no Polo Atrevido Respeita Sentimento Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebre a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Boa sorte pra você Alô meu parceiro Vitor Hugo Portal Você na Mídia Esté Lima A Blogueira Estourada Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebre a cara e queira Tomara que você não quebre a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender Vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar Tu vai querer voltar E eu não vou te socorrer Boa sorte pra você Alô meu parceiro Alô meu parceiro Zaião da Mídia Meu parceiro Jonas Neto Estoura umitinho aí Estoura umitinho aí Vai saber notícias minhas em todo canto da cidade Vai receber fotos minhas aí no seu WhatsApp E eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história e da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra não ter que superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Alô meu parceiro Tom Blas Nova e Cabo do Brito, tamo junto meu irmão Alô Gustavo Bugago, meu parceiro Cabisbaixo, naquele modelinho, velho Eu não vou te dar o gostinho de não ter notícias minhas Vai curtir cada história e da minha volta por cima Só pra tu me ver, bebê, só pra tu me ver beijar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Só pra tu me ver feliz, pra não ter que superar Não vou te bloquear, não vou te bloquear Alô meu parceiro Alex Filho, cortinho estourado Meu parceiro além do corpo Vou pegar minhas peças aí, viu, véi Alô meu parceiro Alex Filho, cortinho estourado Solta essa zorra, tiquinho Repertório, vô Diferente, vô Serve que o seu pai é um vivo Chegou na minha cama com uma rádio Vão de bandidona Mandei a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo reflito Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Voltei de radinho, voltei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Que botada louca, que botada diferente Voltei de radinho, voltei atrás e na frente Chegou na minha cama com uma rádio Vão de bandidona Mandei a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo reflito Vixe, ó, tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Voltei de radinho, voltei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Voltei de radinho, voltei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Alô, risadinha, cedês Meu parceiro Aleph e atualizações Meu parceiro Andrade e atualizações Kaique e Cedês, estoura nós aí Tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida A saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago E tu fala que não me ama Mas teu fake ama me stalkear Avisa pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei, ei Eu faço amor com qualquer um, mas não faço com você Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Tá vazia, tá perdida Tá sem rumo e sem eu na sua vida A saudade tá no talo E eu aqui assistindo o estrago E tu fala que não me ama Mas teu fake ama me stalkear Avisa pro seu desespero Que nós dois sem roupa não vai mais rolar Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Ei, ei, ei Eu faço amor com qualquer um, mas não faço com você Ei, ei, ei Ei, ei, ei Eu morro de saudade, mas não mato com você Alô, meu parceiro Felipe Sarmento Felipe Fernandes Bora, Paulinho Sarmento Apertar o nome, Tiquinho Sobe Alô, minha galera de Neópolis, Segipe Galera de Santa Maria Bora, Pesão Mix Estoura nós aí, rapaz É, tô te avisando Não acredito que cê vai pagar pra ver É, vai vacilando Não imagino o quanto você vai perder Eu quero ver você sair da minha vida Quando cê descobrir que seu amor sou eu Eu quero ver você sair sem despedida Sabendo que seu coração ainda é meu Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Alô, meu irmão Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Vem me amar Assume a gente Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Vem me amar Assume a gente Que o nosso amor vai durar pra sempre Ei, 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 ei Seve de um sampaio em repertório novo, véi Alô, Paulo Atrevido Meu parceiro, Adson Magnifico Lanches Meu parceiro, Felipe Sarmento Estourado Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cê veja e briga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Alô, meu parceiro, Matheus do Chiobar Meu parceiro, Felipe Fernandes Meu parceiro, Alex de Neguinho Tamo junto, meu vereador estourado Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cê veja e briga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate E 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É o Vitinho Sampaio Alô meu parceiro, Mateus, MSC, Malharia Uma estouradinha de socorro Next Cred, tamo junto Seu Vitinho Sampaio Ao vivo no Polo Atrevido, rapaz Se tá de conversa comigo Eu sinto correndo perigo Dominando meu coração Pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional Tá beleza? Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Você tem cara de golpe Mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Me dá logo esse golpe Que eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cê tá de conversa comigo, cê tá correndo perigo Tô brindando meu coração pra qualquer situação Que aconteça na minha cabeça E o meu estado emocional da beleza Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cê tem cara de golpe, mas eu tô nem aí Me dá logo esse golpe que eu quero cair Me dá logo esse golpe que eu quero cair Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Alô meu parceiro gostosinho de Macaíba O estourador Cair no seu beijo, cair no seu beijo, cair na sua cama E nem precisa falar que me ama Não dá Não me procura sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que me ama E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Não quer amor que vai Eu quero amor que fica Não quer amor que vai Eu quero amor que fica Fase de brincar De amor Por favor não insista Que a paciência já esgotou Ficar 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 Só por ficar Não dá Não dá Não me procura sai, me deixa em paz Hoje tá aqui, amanhã não tá mais E ainda quer que me ama E ainda quer que eu corra atrás Eu não quero amor que vai Eu quero amor que fica Que fica Pro resto da vida Não quer amor que vai Eu quero amor que fica Não quer amor que vai Eu quero amor que fica Não quer amor que vai Eu quero amor que fica Eu quero amor que fica Que fica pro resto da vida Alô meu parceiro, paplinho, CDs, Vitor Music, meu parceiro Axo, Divulgações, Estouro e Tim Sampaio Tchau 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 Tchau